Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Nós vamos debater agora, a partir de hoje, toda segunda-feira Nós vamos fazer um Antenados interativo, só com perguntas de você aí de casa Você tem algum questionamento sobre a Bíblia, sobre a vida cristã? Você pode mandar para a gente, vamos só fazer perguntas que vieram do WhatsApp, vieram da internet Dos contatos que vão aparecer na sua tela durante o programa do Antenados de hoje Está aparecendo aqui embaixo, perguntas e respostas, vai aparecer talvez o e-mail e o WhatsApp Mande pergunta por vídeo, por áudio ou por escrito Claro, lembre de colocar o seu nome e a cidade e o estado de onde você está falando Para a gente poder citar o seu nome aqui, dizer, olha, foi o fulano de tal, do Rio de Janeiro, de São Paulo De qualquer lugar do Brasil que mandou essa pergunta Então você tem qualquer dúvida sobre os programas passados e está com alguma curiosidade Manda para o Antenados na Geral que você vai ter bons pastores, homens de Deus respondendo o seu questionamento Para falar sobre e conversar com você aí de casa das perguntas de hoje Recebo ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, teólogo e músico, meu amigo Del Cordeiro Bem-vindo ao Antenados Prazer André, sempre é muito bom estar aqui, sempre muito bom compartilhar esse tempo E feliz de estar participando aí do início dessas perguntas aí que tem direção, né? É verdade É legal, é engraçado quando a pessoa se esconde ali, mas quando você vai falar o nome de quem foi, quem perguntou, interessantíssimo Claro que tem alguns anônimos aqui também, né? Aí quando você vê a pergunta, ah, entendi porque ele colocou anônimo É que eu tenho um amigo que está passando, não tem aquela dessa pergunta? É que eu tenho um amigo, pastor, que está passando por uma situação assim, geralmente é a pessoa que passa e fala que é amigo O amigo do amigo, né? É, o amigo do amigo do amigo Obrigado, Del, pela tua presença Prazer Também recebo ele que é pastor da PIB Nova Holanda no Complexo da Maré Adeilson Fingolo, acertei, né pastor? Bem-vindo ao Antenados na Geral Valeu, uma bênção estar aqui com vocês, é a primeira vez, obrigado pelo convite Vamos tocar o barco aí, vamos responder, né? Você chegou logo no programa quente, isso aqui é meio queima-roupa É, esse aqui é Porque os pastores não sabem o que será perguntado aqui É, a área que eu sou pastor é queima-roupa É queima-roupa tudo, né? É, lá queima tudo, né? Obrigado, pastor, pela sua presença no Antenados na Geral Também recebo ele que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em Realengo Pastor Sebastião Bittencourt, pastor Sebastião Ó, eu falo aqui, quando a gente não sabe, a gente não chama os universitários A gente chama os, não vou falar anciãos não, mas os pastores que tem mais tempo de estrada Pastor Sebastião, entende de tudo, bem-vindo, pastor Antenados na Geral Ô André, é sempre um prazer, desde o ano passado, né? Tivemos aqui pouco antes do Natal, já estamos agora adentrando o novo ano E eu tenho certeza que esse programa de hoje será abençoado E nós estaremos aqui como porta-voz de Deus para levarmos a você que está aí do outro lado Acho que é a resposta, né? Porque eu tenho certeza que vai haver muitos questionamentos, mas estaremos aqui Mas não pense você que eu sou o dono da verdade, não Porque vocês bem jovens estão bem mais atualizados do que nós Eita Deus Por certeza Pastor Sebastião, obrigado pela sua presença no Antenados na Geral Professor universitário, né? É, o nosso número de WhatsApp está aparecendo na sua tela DDD 21-980-79-2961 21 é o DDD 980-79-2961 André, todo mundo tem WhatsApp hoje, na verdade é de graça, né? Manda aí, por mensagem de texto, de áudio Se preferir, é muito bom A gente está em televisão, é áudio e vídeo Você quer gravar, pega aqui um vídeo selfie Mandando uma pergunta, manda pra gente Aparece logo a sua carinha bonita Aqui na tela do Antenados Fazendo uma pergunta, um questionamento pra gente, tá bom? Deixa eu iniciar, pastores Uma pergunta aqui, não botou o nome, mas Como é pelo WhatsApp, tem o número de telefone Não vou falar aqui, mas é o DDD21 também É uma pessoa aqui do Rio de Janeiro Fala o seguinte Se comprar CD pirata é pecado? Como é que fica a consciência de quem usa programas? Até de computador pirata Ele fala aqui, tem muitas igrejas, gente usando o pacote do Office Vai lá, pega o crack, né? Tem aquilo, pega o crack e bota... Pirataria É um pecado? Como é que vocês entendem? CD, DVD ou até coisa de computador agora O cara baixa, aí vai atrás de um programinha Que ele consegue a senha E o password ele paga pra não pagar É roubo? Como é que vocês entendem isso? É o roubo de uma propriedade particular, né? Infelizmente Eu não posso usufruir do produto de um terceiro Sem pagar o direito daquela pessoa Então é complicado dizer que Só porque virou praxe a gente baixar os programas que a gente quer na internet E utilizá-los de forma... E hoje tá tão fácil, né André? Não sei por que isso Porque, por exemplo, quem utilizava antigamente aqueles programas melhores de edição de imagem Tinha uma dificuldade porque os programas eram muito caros Hoje você paga 20 reais por mês Você pode ter uma chave pra utilizar aquele programa Então tá barato Música na internet não tem mais por que baixar pirata Porque você tem lá Deezer, Spotify Você tem Apple Music 14 reais em tudo que quer ouvir em alta qualidade 14 reais Você escuta qualquer artista, qualquer hora Quantas vezes quiser, que música quiser Pode baixar pro seu celular Eu acho que não tem mais desculpa pro cristão E nem pra mais ninguém piratear, né? Eu acho que tá muito barato, tá acessível Eu ainda me lembro de uma época quando eu comecei Eu dava aula de informática quando eu era mais jovem Trabalhava com isso E eu me lembro que todo mundo pirateava muito o programa Com essa desculpa de que havia um abuso nos valores Nas cobranças, né? E ainda mais com a taxação de impostos do Brasil Ficava mais difícil ainda a gente ter acesso aos programas melhores De edição de imagem e uma série de outras coisas Mas eu acho que agora não tem mais por que, né? Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que é pecado Porque é o roubo de uma propriedade que pertence a uma outra pessoa Uma empresa, alguém que produziu aquilo Que teve um custo pra produzir aquilo E que tem que ganhar o seu lucro em cima daquele produto Imagina se a sua mãe produzisse um bolinho E o cara fosse lá na janela e pegasse o bolinho Vou piratear o bolinho da sua mãe Tem uma vez uma mensagem de um pastor que ele falou André, e ele criou uma mensagem em cima Eu vi há pouco tempo até na internet Que ele fala de pregadores que pirateiam mensagens O cara compra um DVD de uma mensagem boa Ele vai lá, decora aquilo e prega em outro local Porque o senhor me deu essa mensagem hoje Vai e prega Mas a gente não chegou lá ainda não Então falando de piratear mesmo produto dia a dia Deus, como é que você vê isso? Eu penso da seguinte forma Se o produto fosse meu Aí que dói Quando a gente se bota no lugar dos outros Aí quando a gente se coloca no lugar do outro Então Jesus ele deixa em Mateus 7,12 Tudo que vós quereis que os homens vos façam Faça primeiro o mais E se fosse você Se o produto fosse seu Você estudou, investiu E rolou mestrado E pesquisa de campo Um monte de coisa O cara vai lá e pega Copia Copia, usufrui Tranquilo Ainda dá para os outros, né? É Aí, recebe Manda um zap para a galera Mas é uma coisa que eu acho que vai mais a lei Porque claro que ele botou esse negócio de pacote office Quem nunca também, né? Mas a grande questão de E é interessante isso de Como a gente registra o que é pirataria Quando você vai na lei Pirataria não necessariamente é uma pessoa Embora eu também ache errado Que, por exemplo, baixa um programa Baixa um crack e tiro para não pagar aquele programa Mas eu faço um uso próprio meu Para estudo, para fazer trabalho Isso é uma coisa também errada Mas quando você vai um pouco na lei As pessoas entendem pirataria como Venda, né? Exatamente Você copia Por exemplo, eu pego Baixo um programa Ou um vídeo Ou um CD Ou um DVD Replico isso E eu ganho dinheiro em cima dessa obra Que é de outro O cenário é Rio Branco Você passa na Rio Branco Aí tem Os caras estão assim Cheios de DVD De CD De programa para vender Aqui Os caras piratearam tudo Gravaram no CDzinho Estão vendendo ali Ganhando dinheiro com aquilo E, Paixão Sebastião O que tem de mensagem de Bíblia De cantor evangélico E como tem Então piratia dá tudo, meu irmão E como tem Será que já piratia era Bíblia? Tu sabia disso? Tinha um tema Uma vez eu fiz um programa do Antenato Sobre a Bíblia A gente está falando sobre o livro mesmo A história e tudo mais A Bíblia é o livro mais roubado do mundo Vocês acreditam? Existem pesquisas disso De livraria, de igreja, de tudo A pessoa quando entra em algum lugar Onde tem uma Bíblia A Bíblia é o livro mais roubado do mundo Pelo menos roubou uma coisa que presta, né? Não sei se rouba de novo Mas é interessante esse cenário André, a pergunta é interessante, né? Porque nós temos que ter, inclusive, cuidado Porque a pessoa que nos fez essa pergunta É instancioso lá do outro lado Para esperar Esperando a nossa resposta Estou com meus DVDzinhos aqui para assistir Será que é pirar? É muito complicado Porque a própria tecnologia Facilitou o que está acontecendo hoje Dizer pecado, não pecado É muito complicado falar sobre isso aí O apóstolo Paulo diz assim Tudo posso, mas nem tudo me convém Então uma dessas coisas não nos convém Eu acho que o servo de Deus Deve evitar, se possível O André fez uma colocação muito boa Quando você tira proveito para si próprio Você quer fazer um estudo Mas você comercializar Tirar aquilo ali para comercializar Usufruindo de algo que não pertence a você Para tirar recursos próprios para você Eu acho que aí está extrapolando E não deve fazer Agora, de qualquer forma É muito complicado, né? Se falar nisso aí Porque Jesus disse assim É aquele que nunca pecou Que atira a primeira pedra Então a gente tem que tomar muito cuidado Com isso aí Agora, André É preciso por isso fazer essa ressalva De que, assim Uma coisa é você dizer assim É pecado ou não é pecado Isso é rígido O que é pecado é pecado O que não é pecado é não é pecado Agora, quando vai tirar para o inferno Você piratear um office Assim como outras coisas muito mais drásticas Só que você começa a aceitar uma coisa aqui Outra ali Outra ali Outra ali São as concessões Daqui a pouco você está acumulando Uma série de coisas que você Vai viver uma prática de vida Que não condiz com o evangelho Daqui a pouco você está com um tapa-olho mesmo Exatamente Com um louro aqui Uma bandeirinha com caveira Você gosta de você Tudo na tua casa é pirata É por isso que o apóstolo Paulo falou Nem tudo me convém Exato Tudo eu posso Eu posso E sabe, tem duas situações Primeiramente sobre essa questão Que eu tentei diferenciar Sobre a pessoa que faz o uso Isso em questão mesmo de interpretação da lei Só que existe também E aí quando eu falo talvez para um crente desse que compra Ou alguém que está assistindo a gente que compra um produto pirata A lei brasileira fala muito sobre essa questão de produto roubado E existem dois tipos de crime diferentes Primeiro é um da pirataria Ou seja, é a pessoa que executa Pega uma propriedade intelectual de terceiros Ou terceiros Replica e vende e ganha com aquilo Mas existe o que chamam de interceptação de produtos Ou cargas roubadas É quem consome Então quando eu falo assim É pecado pirata Ah, então o cara que vende Que pirata é pecado Mas se eu for Estou sentado Tem uns lugares que tem churrasquinho Passa o cara com um monte de DVD Se eu comprar um DVD pirata Eu não estou pirateando Mas você está comprando um produto roubado Contribuindo Alimentando um mercado que não é o paralelo Então quando a gente está falando de pirataria que não convém Não convém também se você sabe que é pirata Você comprar aquele produto Porque aquele produto não é daquela pessoa É um pouco complicado Um exemplo simples Por exemplo Aqui eu gravei outro dia um antenado desse Aí o Fred me deu a cópia do DVD Aí eu peguei um pedacinho do DVD E coloquei no meu canal do YouTube Certo? Aí quando passou seis meses Deu uma bombadinha lá no canal Aí o Direitos Autorais já me acionou Aí entrou lá e pum Falou ó Vamos pegar essa parte aqui que é nossa Aí colocou lá o Porque tinha uma música do Raiz Coral no fundo Então a editora responsável pelo Raiz Coral Que eu não sei quem é Foi lá e pum Aí quer brigar pela Não, claro que não Não é meu É dele Beleza Então o Direito vai para quem é de Direito Então assim É tão fácil É tão automático Andar na lei No que diz respeito a Direitos Autorais hoje É tão automático Tão simples Que a gente pode fazer Eu acho que Não é necessário um esforço muito grande Para a gente andar de forma correta nessa área Então por que não você Hoje tomar uma atitude de fé Pegar aquilo que você tem de pirata em casa Jogar fora Tirar Botar para escanteio Ir comprando aos pouquinhos O verdadeiro O autoral O original E colocando e trocando lá Não custa nada E até para fomentar Gostou daquele cantor daquela música Você comprou um CD dele Você está ajudando ele a fazer outros produtos iguais Então enfim É uma bola Aí piratinha um cara Depois reclama Que o cara cobra 70 mil Para ir na igreja dele tocar Entendeu? Porque o cara está passando Dois debates Está passando dificuldade Não, mas é verdade É verdade Aí complica É claro que eu estou falando de dois extremos Claro, claro Não, mas eu acho que a gente chegou no centro É errado quem pega e replica para vender E é errado, tá gente? Quem compra também Sabendo que é aquele produto Porque é pirata na cara Aí que ele falou A tecnologia hoje facilita Você consegue ouvir Vídeo, filme, seriado Pagando pouquinho por mês 50 centavos por dia Às vezes que tu gastas Tu vê tudo em HD Tudo na melhor qualidade Para quem vai preatear? Até em 4K, né? Eita Deus Vamos para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Mantenados Volta já já Segundo bloco do Antenados na Geral Hoje você sabe que o nosso formato É respondendo a sua resposta de casa Todas as perguntas Que serão respondidas No nosso programa hoje Veio pela internet Pelo WhatsApp Você aí de casa Mandou para a gente Os números e contatos Estão aparecendo na sua tela Para você participar conosco Nesse bloco Quem participa também Ele que é bacharel Em teologia e pastor Presidente da primeira igreja Congregacional da Itaguaí Pastor Brás Cláudio Brás Bem-vindo até hoje Graças a paz É um prazer estar aqui novamente É sempre uma alegria Estar com amigos Estão abençoados Deixa eu fazer essa pergunta Já que o Pastor Brás começa E depois os demais pastores Podem responder Na verdade são duas perguntas Relacionadas a batismo A questão do Espírito Santo Nós fizemos um programa Aqui no Antenados E aí muitas pessoas Tiveram questionamentos Após terminar Uma fala o seguinte Boa tarde Gostaria de saber Se batismo com o Espírito Santo Quem não for batizado Está propenso A não entrar no céu Quem não for batizado Com o Espírito Santo Perde a salvação É mais ou menos isso Que ele está falando E outra pergunta Que vai um pouco nessa linha também Olá pai Estou assistindo Antenados Ou as pessoas falando Sobre batismo No Espírito Santo Dizendo que Se a pessoa ainda Não fala em línguas Deve buscar falar O que vocês acham disso De as pessoas ficarem Buscando falar em línguas estranhas É a Carol Monardi De Belém do Pará Vamos primeiro no 1 É necessário ter o batismo Com o Espírito Santo Para ser salvo Para entrar no céu Se você entender Que ser batizado No Espírito Santo É ter o selo Certamente que sim Os selados Pelo Espírito Santo Isso é um requisito básico Para você até entrar no céu Porque se você não tem O Espírito Santo Você não é de Deus Agora o problema É que as pessoas Entendem que batismo No Espírito Santo É falar em línguas É falar em línguas Aí que vem Vem essa questão Que muitos ficam desesperados Até porque não falam em línguas E aí entendem Que não vão entrar no céu Porque não são selados Mas o apóstolo Paulo Ele deixa até bem claro Que nem todos falam em línguas Então ele mostra lá Que o falar em línguas É um dom É um dom espiritual Que no advento ali Do Pentecoste Foi um dom Que até é um dom De língua idiomático Que naquela ocasião Em Atos 2 é citado Onde eles falam em línguas E as pessoas que estão ali De outros idiomas Entendem no seu próprio idioma Aí existe o falar em línguas Não idiomático Que você falar na língua dos anjos Ambos são São de Deus Mas aí muitos colocam O falar na língua dos anjos Ou falar em línguas estranhas Como a evidência do batismo No Espírito Santo E aí Isso aí traz trauma Para muita gente Às vezes a pessoa tem Outro dom Tá? Tem dons O dom de repente De ensinar O dom da sabedoria O dom da palavra de conhecimento O dom de curar O dom de maravilhas O dom da fé E então assim É bom buscar o batismo Aliás O dom de línguas Eu acredito que É um dom que Deve até ser buscado Até porque edifica A pessoa Mas fazer disso A evidência do batismo No Espírito Santo Isso não é bíblico Citar isso Dessa forma Você vai trazer problemas Muita gente vai ficar Porque tem 10 anos na igreja E uma pessoa Às vezes nem passou pelas águas E Deus faz isso Dá o dom de línguas Para uma pessoa E aquele outro fica Meu Deus Será que Deus ama mais ele Do que eu? E isso cria muito problema Mas pastor O que me assusta É a questão da salvação Foi colocado Em questão de salvação Vai para o céu Querendo o Senhor Jesus Cristo E serás salvo Salvação é em Jesus A gente tem que diferenciar Porque Senão o sujeito vai achar Que está indo para o inferno Porque não fala língua estranha E mesmo porque Jesus Não, mas o professor Até falou mesmo Exatamente Tem o Espírito Santo Que tem o Espírito Santo É justamente aceitar Jesus Quando você recebe Jesus O Espírito Santo Se fala língua Até porque isso tem muito a ver Com segmentos Da igreja Eu sou pentecostal Eu sou acostumado No culto Cultinho De criança Seis anos Sete anos Bora todo mundo Ajoelado Todo mundo falando em línguas Mas irmão Às vezes era automática Às vezes era natural Existia um culto de busca Com o batismo No Espírito Santo Hoje E se tinha de fato Um entendimento Que olha Tem que falar em línguas Para saber que está batizado Senão a gente não sabe A gente entendia que era A única evidência do batismo Era falar em línguas Hoje a maioria Acho que De pastores Principalmente esclarecidos Pentecostais Entendem que É uma das maneiras De evidenciar o batismo Com o Espírito Santo É a língua Mas existem várias Uma pessoa que Fé É um dom Tem fé Pode ser uma evidência Do batismo Do Espírito Santo Enfim Como todos os outros Jesus disse assim Quem crer e for batizado Será salvo Ele não disse Quem crer e for batizado No Espírito Santo Quem crer e for batizado Eu concordo inclusive Com o pastor Braz Quando ele disse Que realmente Há uma confusão muito grande Tem que se falar em língua Para ser batizado Não Porque se fosse assim Os nossos amados irmãos batistas Eles não falam em língua E iriam todos para o inferno Não é isso? Então nós não podemos concordar Com essa colocação Que foi dita aí Então claro Nós temos que buscar O Espírito Santo Mas não é É evidência? Claro Mas nem todos Também falam em línguas E são batizados Estão cheios do Espírito Santo Mas não falam em línguas Quantos eu conheço Pastores De muitos anos São bênçãos Na mão de Deus E não falam em línguas Então por isso Ele vai para o inferno? Não Agora e o que leva Para o inferno De fato Seriam os frutos Do Espírito Porque alguém pode ter um dom O dom de curar Pensa bem E de repente Se ela não tiver os frutos Do Espírito Santo Na vida dela Ela pode ouvir lá No último dia de Jesus Mas eu curei no teu nome E de repente Ela não tinha o amor A paciência Não era longânima Então assim Os frutos Porque a Bíblia fala Das obras da carne Em Gálatas E os frutos do Espírito Eu acho que assim A questão do Quando se fala de céu De ser de Deus Jesus Cristo vai dizer Que pelos frutos Conhecereis Não pelos dons Não pelos dons É pelos frutos Conhecereis a árvore Então quer dizer Tem muita gente Às vezes Eu já vi Gente assim Parecer até um mágico O cara fazer com a mão Assim Vai sair agora Um verme E a pessoa vomitar E acontecer coisas assim Extraordinárias Num culto E daqui a pouco Você vai ver O cara tinha Três mulheres Tinha Bebia o dia todo E assim Como é que se explica Tá E tem gente Que conta Cura Que viveu Numa programação Que essa pessoa Estava ali Sendo naquele momento Usando o nome de Jesus Eu acredito Exatamente isso Eu acredito Que o poder está no nome de Jesus Mesmo que aquela pessoa Não tinha os frutos na vida O nome de Jesus É poderoso Só de pensar nisso É doideira Às vezes Como é que Deus permite situações assim Mas Deus É uma questão de nomenclatura Essa coisa do Do batismo com o Espírito Santo Porque na verdade Não tem como Crer em Jesus Cristo Se não for Por revelação do Espírito Santo Por convencimento do Espírito Santo Então todo mundo que crê De fato Tem o Espírito É batizado É batizado Né Agora Jonathan Edwards Ele falava de Uma segunda bênção Também Ele falava De um momento Como por exemplo No batismo de Jesus Onde Como se o pai Te pegasse no colo E dissesse Tu és o meu filho amado Em quem eu tenho meu prazer Né E aí você É É investido De uma É o teólogo dos pentecostais Esse cara Você é Você é investido De uma E o cara era reformado Interessante E você é investido De uma De uma Autoridade Confiança De uma De uma autoridade De uma confiança Que você não tinha antes Né Porque por exemplo Você vai ver que Pedro Quando ele vai falar Que Jesus pergunta Quem ele é Pra Pedro E Pedro fala Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Essa grande pedra Sobre a qual Jesus Vai fundar a sua igreja Né Ele Jesus fala pra ele Tu não poderia saber Se do alto Não te fosse revelado Então Pedro Só sabia aquilo Só poderia afirmar Aquilo sobre Jesus Porque do alto Havia sido revelado Foi por revelação Que ele soube aquilo Né Então Pedro era convertido Tinha sido revelado pra ele Que Jesus era o filho de Deus E ele cria naquilo Né Só que depois disso Pedro vai negar Pedro vai passar Pelo que passou Né E Vai ser batizado novamente No pentecoste Né Então eu posso dizer Numa questão apenas De nomenclatura É claro Que houve uma segunda bênção Que Pedro já tinha o espírito Mas que houve uma segunda bênção Um segundo batismo Né Que podem haver vários Né No qual Deus disse pra ele Olha Você é o meu filho armado Em que eu tenho o meu prazer Investiu ele De poder Né Pra pregar o evangelho Pra anunciar o evangelho É claro que Isso não tem nada a ver Com o fato do cara ser crente Ou não ser crente Né É só uma questão de nomenclatura Então eu acho que A gente pode crer E eu concordo Vou pegar até a pergunta Da Carol Monardi De Belém do Pará No sentido de Ela falando de pessoas Que dizem o seguinte Você ainda não tem Não é batizado em línguas Procure esse tipo de coisa Porque muitas pessoas falam assim Que é uma coisa interessante também Como o meio Que você está Te influencia em certas situações Por exemplo Numa igreja pentecostal A maioria das pessoas que frequentam ali Falam em línguas estranhas E numa igreja Até eu posso falar Às vezes se frustra A minha questão é Como é que vocês entendem A distribuição Principalmente desse dom De línguas No sentido de Tem pessoas que falam assim Olha Todos que buscarem Vão achar Né Então por isso que eles falam Por isso que as vezes Igrejas pentecostais têm Porque eles fazem busca Com o Espírito Santo E talvez uma outra igreja Não se tem com tanta importância A isso Vocês entendem que isso É um dom distribuído Claro que gratuitamente Por Deus para os homens Mas para todos que buscarem Ou Às vezes tem gente Que está buscando mesmo Poxa eu queria falar em línguas Eu estou aqui entre os meus irmãos Está uma igreja pentecostal E ele busca Ele ora E não chega É questão de buscar Ou é questão de Deus entregar Para quem ele achar Que deve entregar Diz que o Espírito Santo Distribui conforme ele apraz Eu entendo como ferramenta Para usar Deus quer usar o sujeito Ele precisa daquela ferramenta Então Deus vai Dar aquela ferramenta Para ele Usar Naquele lugar Eu entendo assim Eu falei para vocês Sou pastor lá No complexo da Maré E lá É complexo Você passou lá É complexo É complexo Eu converso com alguns colegas E falo Cara Deus te abençoe Lá Nem me convide Para a oração silenciosa Então Deus dá a ferramenta Para nós Trabalharmos Perfeito Em determinadas áreas Tem que entender Como é que funciona o negócio Você é usado por Deus lá Não sou maior Nem menor que ninguém Deus Deus dões Para que eu Trabalhasse ali Naquele lugar Eu entendo assim Eu creio que isso é a questão Da soberania Mesmo do Espírito Santo De distribuir Para quem ele quer O dom que ele quer Por causa do propósito Que ele tem Agora não tem também Pastor que vai incentivar Tem Pastor que vai até Criar um bloqueio Perfeito A igreja que eu pastorei hoje Falasse em línguas Como muitas igrejas Até pode fazer isso hoje Então se não houver Um incentivo Também Ó gente É um dom Porque Orar Com o nosso raciocínio E orar em línguas O apóstolo Paulo Incentiva você Fazer a oração racional E orar em línguas Ou seja Se ele está falando Em orar em línguas Que isso edifica Certamente deve trazer Se Deus deixou esse dom É porque não é ruim Então É uma coisa boa Agora se você não buscar nunca E falar não Se Deus quiser Eu vou estar lá no supermercado Ele vai me batizar lá Bom Não é errado você buscar Eu acho que até Nós líderes Devemos sempre mostrar Olha Esse dom Mas ensinar como usar Porque o apóstolo Paulo Ele vê que a igreja de Corinto Estava usando esse dom De uma outra forma Era bagunça Ninguém começava Todo mundo falar em língu Ao mesmo tempo O não crente chegava Não entendia nada E achava que todo mundo era E achava que todo mundo era louco Então o problema É o uso indevido Tu já viu um vídeo na internet De um cara que foi preso Aí começa a falar em línguas Contra os policiais Já viu? Se eu tivesse Eu colocaria aqui Ele fala O cara fala em línguas Lava cheia Não sei o que Você é quem? Você é Deus? Ou o cara Não, eu sou Zeus Eu falei Eu tive assim Vamos rápido Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O antenado Volta já já De voltas ao antenado Quem faz o programa de hoje É você Toda segunda-feira Nós vamos fazer perguntas Aos nossos convidados Somente com as perguntas Que vocês nos enviam Através dos contatos Que estão aparecendo aqui na tela Então pode mandar pergunta De vídeo No WhatsApp Por e-mail Como você achar melhor Olha essa pergunta aqui Eu achei Não vou dar minhas impressões ainda Sobre a pergunta Eu vou perguntar aos pastores E vocês respondem Todos querem viver aqui Com riquezas E prosperidade Etc Mas ele fala assim Você tem Uma pessoa tem vontade De partir para a glória É errado Ele fala aqui É um sinal de depressão Ou somente um anseio De estar com Cristo Estou assistindo o programa Parabéns Provavelmente aqui Uma pessoa do Rio de Janeiro Falando Olha Parece que eu não tenho vontade Das coisas que as pessoas querem De crescer Trabalhar E prosperidade E riqueza Eu quero ir para o céu Para mim chega Parece até um Eu não vou falar que tem depressão não Mas ela até pergunta Pode parecer um sinal de depressão Uma ânsia Vontade até De questão de suicídio Querer ir rápido para o céu Estar desgostoso Das coisas da terra Como é que vocês entendem Como um crente Uma pessoa deve encarar a vida na terra André Se eu viver é Cristo E eu morrer é lucro Eu vivo Cristo É maravilhoso Eu morro Estarei com ele É maravilhoso Mais maravilhoso ainda Então eu tenho que tomar muito cuidado Porque a vida é uma dádiva de Deus E você vê pessoas passando fome Às vezes necessitados Doentes Quebrados Mas não querem abrir mão da vida Não querem morrer E aí quando você vê alguém assim Que Eu quero morrer Se fosse Deus me levasse Seria tão bom Estar lá com ele na glória É meio complicado Porque às vezes Pode ser um quadro de depressão Então essa pessoa deve Ao mesmo tempo Tomar cuidado E investigar a sua própria alma Se o que tem nela É de fato Um desejo de estar com Cristo Ou se é um desejo de fugir Dos problemas Porque estar com Cristo Dá para dar enquanto a gente está na sua vida Dá para estar com ele Isso Porque se for uma fuga É isso aí É isso aí Você quer viver com Cristo Vive querido Dá para viver na sua vida Cristo está aqui hoje É isso aí Você quer viver com Cristo Viva aqui Essa madrugada Eu atendi Eu estou de férias na igreja Eu atendi no WhatsApp Pastor Eu estou tremendo Uma dor no peito Pastor Olha para o meu Eu não quero morrer Eu acho que o normal Do ser humano É querer vida Buscar vida O homem foi feito para a morte Isso Então Eu acho que O normal é querer vida E Vida em Cristo Melhor ainda E temos em vida na terra Cristo Então vamos gozar Disso E viver Enfrentar a realidade Do dia a dia Uma coisa que eu ouvi um pastor falando uma vez Ele disse o seguinte Olha A gente Quando a gente Pensa nisso tudo Na questão da morte Da vida Olhar para Deus E pensar Olha O sentimento cristão não é Eu tenho vontade de morrer Eu tenho vontade de que isso aqui acabe Para eu estar com ele Não O sentimento da igreja No novo testamento é Vem Ora vem Ora vem Senhor Jesus Não é uma questão Eu quero morrer para estar É vem Eu quero estar vivo para ver Vem aqui hoje Eu quero ver ele vindo Eu quero ver ele reinando E interessante que Também Deus não nos deu um espírito de covardia E a gente O que a gente percebe O profeta Elias Ele pede para morrer Mas ele está num momento Em que ele está temendo Jezabel Na verdade ele está Nem só temendo Jezabel A verdade é que ele Ele acreditava Que depois que Ali do Monte Carmelo Que do fogo Que desceu do céu Ele acreditava que o rei ia se converter Jezabel ia se converter E quando aquilo não acontece Ele se frustra E ele fica pensando O que mais pode acontecer E ele entra em depressão E ele quer morrer Então é Se a motivação da pessoa É como Você citou Uma fuga Ela tem que pedir a Deus Ajuda Porque você vê que o próprio Deus Não dá O direito a Elias de morrer Ele fala assim Não Você vai ter que primeiro Você vai ter que caminhar Você vai ter que botar alguém no teu lugar Você vai ter que ungir rei ainda Ou seja Você só vai partir na hora que eu quiser Então a pessoa tem que pedir a Deus forças Pedir forças Eu entendo André Que essa pessoa precisa buscar Quais os propósitos de Deus Para a vida dela Exatamente A gente tinha propósito Lá para Jeremias É Toca a vida aí É difícil Mas vamos trabalhar Tem que dormir Acordar Vai chover Vai ter sol Não é fácil Vai ter aflições Mas eu estou contigo Meu conselho para ele é Não andeis ansioso Quanto ao dia de amanhã Basta cada dia o seu mal Viva o hoje que Deus te deu Para a glória de Deus Que você vai viver o céu aqui Em nome de Jesus Já ouvi isso de algum lugar Deixa eu pular aqui para o assunto Vamos falar de dízimo De dinheiro um pouco A pessoa pergunta aqui É uma pergunta simples O dízimo que pagamos na igreja É para pagar salário de pastor? O dízimo é do pastor? Também Claro Também Sabe por que eu acho que essa pessoa Deixa eu ver de onde essa pessoa é Não, mas deixa eu ver Não, mas deixa eu ver Essa aqui Não, mas não é É difícil É difícil uma resposta Também A gente pode pular até para a próxima pergunta Já, né André Que é complicado falar disso Mas sabe por que é interessante É a pessoa do Rio de Janeiro Pelo que eu vi no número dela É porque Isso, gente Vamos lá A gente tem que abrir aqui E falar francamente Varia de local para local De cultura para igreja Igreja para igreja Eu conheço algumas igrejas Ou ministérios de tudo Onde o salário do pastor É o dízimo Inteiro Todo o dízimo que é entregue É pastor Agora Que é uma coisa que eu falo O que faz algo ser certo ou errado É aquilo que a gente fala O combinado não sai caro Se o povo da igreja Que vai naquela igreja Sabe que O dízimo é o salário do pastor Do corpo diaconal dos pastores E continua E acha interessante Amém O problema às vezes É quando Enfim São questões Mas o que ela está perguntando É todo o dízimo Que é entregue Porque eu acho que é o contrário O mantimento da casa de Deus É para prédio É para pastor também É para várias situações Mas o que ele está perguntando é O dízimo integral Geralmente Deveria ser o salário do pastor Ou não Como é que vocês entendem isso? Exatamente o modelo que você colocou O que é combinado Não é caro Modelo Batista Nós temos os tesoureiros Os secretários E tudo aberto Para a membresia Ver qual o salário do pastor Qualquer membro Pode pedir lá Em assembleia tem isso Tem isso Vota Enfim Tem modelo Um colega que eu não vou citar o nome Todo o dinheiro Vai para ele Ele administra Ele paga o aluguel Paga os empregados Ele administra tudo É o modelo que foi Estabelecido Combinado lá Então o que você falou O que é combinado Não sai caro Para ninguém No meu modelo Batista Raramente eu visito a tesouraria Eles fazem o relatório Na maioria das igrejas Hoje tem muito isso O pastor nem pisa lá dentro Tem lá o contador Tem um advogado Apesar de ser uma igreja pequena A gente alinhou direitinho E tem um relatório Não estamos dando mais relatório No plenário O irmão que quiser Perfeito Fica à vontade As finanças Pode procurar Tesoureiros Secretários Para ter um relatório Impresso Impresso Lá a gente Usa desse jeito Existe também E as pessoas gostam de falar disso Deixa eu falar com todas as palavras Mas eu sou filho de pastor Também sou pastor Quantas vezes eu não cresci Falando que pastor é ladrão Tu pai rouba Não sei o que Porque parece que As pessoas têm dificuldade Em entender O crescimento E a benção que Deus coloca Sobre o pastor E a sua família E sobre a igreja Porque geralmente Quando o pastor Prospere e cresce A igreja Acompanha o mesmo ritmo E é difícil Para as pessoas de fora Que não tem a mesma fé E que não entendem O princípio Da semente Que é lançada Aí não tem como explicar Para uma pessoa Que não tem o Espírito Santo A pessoa não pode acreditar Na Bíblia Quando ela fala Que Jesus é o filho de Deus Olha só Que ele encarnou Que ele nasceu Que ele cresceu Para viver Como a gente viveu E levar sobre si Os nossos pecados As nossas dores Tudo isso Ele crê em tudo isso Mas quando Paulo fala assim Olha O que eu plantei Na vida de vocês Não tem valor O que eu pego Em retorno disso Financeiramente É nada Comparado ao que eu plantei Na vida de vocês Porque eu plantei O que não tem valor E eu não posso Ficar em crise De ser sustentado Por um valor ínfimo Perto daquilo Do que eu plantei Em vocês Que tem valor eterno Então não tem crise Quanto ao salário de pastor O pastor tem que ganhar E tem que ganhar bem Segundo o novo testamento É o presbítero Que preside bem Que se dedica Ao ensino da palavra Ele é digno Ele é digno Não é que Ele está pedindo Emprestado Que é um favor Não Ele é digno De dobrar dos honorários Então entenda Se um trabalhador Como um ganha X Esse pastor é digno Que preside bem Que trabalha Com afinco No ensino da palavra De ganhar em dobro Daquilo Então Meu irmão É tirar essa crise Da nossa cabeça Tem gente que também Só repensa as coisas Quando vive na carne Eu por exemplo Eu trabalhava na Vale Eu já tinha ganho Sete promoções Aí Deus me separou Para tempo integral Então até as pessoas Alguém pode até dizer Ah mas ele A igreja mantém ele Paga o salário a ele Lá não é percentual É um salário E alguém pode até questionar Até o dia que ele seja chamado Aí ele Vamos dizer que ele é piloto Ele é gerente De um banco Largar aquilo Aí ele é chamado Para fazer como eu Aí ele fala Pô eu queria rever Fazer uma exegese melhor Do texto Porque agora Eu estou Então assim Acontece muito isso E o princípio do dízimo Se você for ler a Bíblia A Bíblia toda é a palavra de Deus Foi para quê? Para manter Mantimento da casa É mantimento da casa Mas lá atrás você vê Que assim A tribo de Levi Era manter o sacerdócio Porque foi a única tribo Que não teve terra Então Deus disse assim Eu sou Eu vou manter você Mas como? Ou seja Todos dariam o dízimo E o principal objetivo Era manter uma tribo Para trabalhar Não era só pregar Eles tinham que manter Toda a estrutura Da obra de Deus Funcionando Ali o tabernáculo Então Esse princípio hoje A igreja continua Precisando de lugar A igreja precisa ainda De pessoas que trabalhem Hoje até Zeladoria Secretaria E tantas outras coisas Que precisa E com o que isso é pago? É pago com os dízimos Então a pessoa que faz isso com amor Ela também sabe Deus abençoa É verdade Pastores Olha Eu estou com meus 72 Vou fazer 73 anos Eu não vou dizer que eu vivo Exclusivamente no ministério Eu sou aposentado Também tenho A minha aposentadoria Mas graças a Deus Eu recebo um bom salário Da minha igreja Posso viver bem Graças a Deus Sem reclamar de nada E isso é uma felicidade Da igreja O pessoal que está te falando A igreja se alegra Quando vê o pastor dela ganhando bem Não, exatamente Porque olha O pessoal não entende isso Quando o pastor Chega na igreja Com o carrinho Todo remendado Todo machucado Todo arrebentado Esse pastor é amaldiçoado Esse pastor Não tem noção Não, está debaixo de maldição Se o pastor Chega com o carrinho melhor Esse pastor Não sei não Está havendo alguma coisa Se ele chega com um carro novo Então está levando todo o dízimo Quando você fez a pergunta E quando eu disse Também Porque claro O dízimo Ele tem que ser aplicado Na obra de Deus Exatamente Tanto faz Sustentarmos Sustentarmos as pessoas Na nossa igreja Por exemplo A gente vê Todas as necessidades Missionários Inclusive Agora recentemente Uma criança lá Da nossa igreja Ele nasceu Com um probleminha sério Os pezinhos para dentro Ele precisou De um aparelho A igreja estava lá Para justamente Socorrer aquele garoto Mandar fazer o aparelho Para colocar nos pés dele Então a igreja É para isso Entendeu? A igreja O dízimo é para isso Quando eu disse Também Porque claro Que o pastor também Tem que tirar Do não Como você colocou Todo o dízimo Não Claro que não Eu acho que aí Há uma incoerência Muito grande O pastor Ele tem que viver Viver bem Do salário da igreja Quando ele também Se dedica Eu dedico Todo o meu tempo Meu tempo é integral Para a igreja Olha Se vocês querem me encontrar Não vai na minha casa não Vai na igreja Não mas é verdade Quem está me assistindo Sabe Os irmãos Me procuram E na igreja Porque na minha casa Não tem tempo Porque eu estou sempre Na igreja Então eu dou Todo o meu tempo Eu deixei uma empresa Com 14 funcionários Há muito tempo atrás Entreguei a empresa Entendeu? Para viver Para o ministério E passei Problemas sérios Agora graças a Deus Estou na igreja Estabilizada Uma igreja realmente Que pode sustentar O seu pastor Amém Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Para falar sobre algumas outras coisas Olha as perguntas Que vem pela frente ainda Sou cristão E participo de torcida organizada É incompatível Depende do time Mas a gente vai falar um pouco sobre Não mas vou falar um pouco sobre Porque hoje no Brasil Torcida organizada E não tenho nada contra Mas o Brasil Torcida organizada Está com uma conotação Um pouco complicada Mas a gente vai falar um pouco sobre isso E também vamos falar um pouco sobre Música secular Uma letra que é uma letra bonita Boa Mas você conhece Quem é o autor E é um cara que tem Sei lá Outras religiões ocultas E tudo Mas a letra é bonita Tem algum tipo de influência Eu quero ouvir uma música bonita Às vezes uma MPB e tudo Pode até ser um homossexual Um outro cara Que eu sou totalmente contrário A conduta dele Mas ele escreve boa música É errado a gente contemplar E ouvir esse tipo de música Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Último bloco do Antenados Esse é o programa Especificamente para você Você manda as perguntas Para a gente Tudo que chega pela internet WhatsApp, e-mail Está aparecendo no nosso hotel Os contatos para você Mandar perguntas Toda segunda-feira Vamos responder o questionamento De você aí de casa As perguntas que chegam para a gente Olha essa pergunta interessante Bem rápido Ele participa de uma torcida Ou está entrando Parece uma torcida organizada E é cristão Existe alguma incompatibilidade nisso? Eu fiz uma brincadeira Dependendo do time Mas é sério Não, brincadeira Sério Não tem, né? Mas assim A gente tem que ter cuidado Um pouco sobre os grupos sociais Que é um grupo social Pessoas que gostam muito De um time de futebol Porque hoje no Brasil De fato A conotação de torcida organizada Está muito complicada, né? Está envolvida com Política Com politicagem de clube Com violência Com... É um... É um... E eu conheço Algumas pessoas que já trabalharam E eu respeito tudo Mas é raro Uma torcida organizada Que é só torcida organizada Está por trás Existem grupos de dirigentes Dos clubes Ou de jogadores Que querem seus interesses De às vezes fazer Uma manifestação Para tirar um dirigente Para chamar um jogador Para fazer Então não é algo Puro Mais, né? Com... Ah, eu gosto daquele time Vamos unir Para a gente fazer uma bandeira E ficar tocando Não é mais isso Torcida organizada Se tornou Uma ferramenta política Vamos dizer assim A minha posição É a seguinte Eu não tenho crise nenhuma Quanto à torcida organizada E nem Quem quer ser massa De manobra ou não Tem problema O problema todo É... Eu sou pastor De uma igreja E sou de um time Ele é do outro time A gente se afasta Por causa Da torcida Ou do time Eu tenho essa crise Entendeu? Porque... Eu falo com meu irmão Eu tenho que... Por quê? Porque ele... É, não, ele... Ele é Remo E eu sou pai Sandu Entendeu? Eu conheço uma molecada Na minha época Só isso, mas enfim É, é, é Eu conheço uma molecada Na minha época Pastor Que eles iam Por causa da rixa Por causa da briga Por causa do que ia rolar O que estava marcado Por trás Era tipo uma gangue mesmo Era Era tipo uma gangue mesmo Tipo assim A gente é skinhead A gente vai quebrar geral Era tipo um negócio assim Entendeu? Os carecas e os barbúhos Então assim Você sabe a sua motivação Pelo qual você Quer participar Do grupo que você está participando Por exemplo O cara está no grupo Do jiu-jitsu Da academia dele No... No... No WhatsApp Né? Aí ele fala Não, hoje eu tenho que estar no grupo Porque senão eu vou ficar de fora Do que está rolando aqui Só que na verdade Ele sabe Que lá atrás Ele está no grupo Porque Ele tem uma desculpa Para estar num grupo Onde se coloca pornografia Onde se coloca o que ele não poderia Não teria acesso Em outros grupos Que não são Como esse grupo Por exemplo Estou dando um exemplo simples Então ele A chave é Você conhecer as motivações Do seu coração E não se entregar A sua concupiscência Né? E lutar contra ela E procurar estar nos ambientes Que te levem Não a pecar Mas a viver A glória de Deus O sábio O apóstolo Paulo Vai dizer que todas as coisas São lícitas Mas nem tudo convém Isso aí E a gente vive num mundo hoje Também tão corrido Tá? Que pra você hoje Trabalhar Se reciclar Né? Estudando E atender Né? A igreja no sentido de Evangelizar Pregar o evangelho Se dedicar Né? A obra E a família Né? Que eu deveria ter falado Até antes da igreja Já fica tempo Curto Eu fico imaginando A pessoa participar De uma torcida organizada Que tudo isso dá trabalho Demanda tempo E muitas das vezes A pessoa Ela tá até Ela diz Não, eu quero participar Eu gosto É um hobby A gente não pode proibir Não tem argumento Bíblico pra isso Mas ela Às vezes Consegue fazer isso Em detrimento De um tempo Que falta pra família Que falta até mesmo Tá? Às vezes chega na igreja Tem Quando canta aqueles louvores Né? Onde tu me mandais Eu irei senhor A pessoa chora Mas o tempo dela Tá todo comprometido Mas o tempo dela Tá todo amarrado Com essas coisas Que ela diz Não, eu tenho que tá nisso Eu tenho que tá no grupo Da empresa Que tem também A parte social E é tanta coisa Eu acho o seguinte Você dizer que ama a Deus E aí Ele é a tua prioridade O teu tempo realmente Então assim Hoje você falar assim Ah é pecado Não pode Não tem argumento pra isso É Não tem Valeu nação bicolor Tá respondido Não é neutro tudo agora Aquilo E é interessante O paixão dela Fala mesmo Tem que buscar o que edifica E tem coisa que é neutra também Que não é uma audição Não é tudo Fede não enxerga Participa agora Se o que é conversado Falado Vendido Né? O que transita Naquele grupo Que você está participando Se você Opa Isso aqui não edifica Pode ser Desde um grupo de Whatsapp Até uma torcida organizada Se não é que você fala Poxa Isso aqui não é legal O assunto O papo dessa galera Eu acho que não vai me edificar Sai mesmo Aí faz um Vai pro grupo Tô sendo humanizado de Jesus Agora já percebeu Que na igreja Se criar grupos Pra facilitar a comunicação Qualquer coisinha que acontece Saiu do grupo Já viu? Não sei se é assim O crente sai Ele se ofende Não é Agora No grupo da empresa Que as vezes rola De repente pornografia No grupo lá Igual visitar Sai nunca Ele não sai nunca Aqui não pode Senão o chefe vai brigar O cara ainda E me desculpa Porque a mulher pega A mulher pega O que isso? O chefe vai brigar Não pode ser do grupo Ele que formou Mentira Vai ver se é o chefe Que é o administrador do grupo É nada É nem saber de nada Olha aqui uma pergunta Vamos falar sobre música Aqui André Paz Gostaria de perguntar Sobre a fonte das letras Das músicas seculares Tipo música Que não tem letra agressiva Mas as pessoas A pessoa que compôs ela É uma pessoa que anda Em macumba Outras setas religiosas Ocultas Pergunta é Alguém que não teme a Deus E tem a sua vida De prostituição Adutério Visto e anda em religiões Esquisitas E tudo mais Mas faz uma boa letra Que fala de amor Isso pode influenciar A vida de um cristão Ou servo de Jesus Por causa da fonte E não por causa da letra Que ele faz Esse é o Leandro de Manaus Perguntassa Leandro Então falando de um cara Que enfim Como tem vários aí Compositores Que muitas pessoas Até conhecem a vida Do cara mesmo O que ele professa Ou deixa de professar E não sei o que Mas as vezes o cara Fez uma música de amor Muito bonita E as vezes vira um hino Todo mundo canta Toca na rádio Tudo A música Que tem uma letra boa Terá uma influência errada Por causa de quem compôs? Primeiro que se você Conhecer a vida De muito cantor gospel Você não vai ouvir A música dele mais E segundo Que a letra Se o autor Influençasse diretamente Na letra Rapaz Sem que limar muito Eu não ia chorar Na igreja mais As letras Acabou Ninguém chorava mais Na igreja Mas é No secular Se é que existe isso Porque pra mim Só existe música Boa e ruim Então Se a música Se a cosmovisão Da música Não choca Com a minha cosmovisão Cristã Se ela Por exemplo É do tipo É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque não há Só existe um eterno hoje Esse eterno hoje É Cristo Só que A música não vai falar isso Mas você pode fazer os links É lógico Eu não vejo mal algum Eu não vejo mal algum Porque todo dom perfeito Toda boadade Vem do alto Do nosso pai Então o dom Daquela pessoa X ou Y Que Deus deu pra ela Pra compor Belas melodias Belas letras Belas canções Vem de Deus Ela pode fazer mal uso Assim como o irmão Da igreja Também pode fazer mal uso Ele pode escrever uma música Dizer que ela é gospel Mas é um anti-evangelho E ao mesmo tempo O outro pode dizer Que é uma música De amor É uma música Que não tem interesse Nenhum De ser religiosa Mas ela tem Uma profunda Vertente Da religião verdadeira Que é o amor Então é muito complicado Dizer que sim E dizer que não Até porque É também perigoso André Porque assim Ao mesmo tempo que Se Satanás disser Jesus te ama Ele está dizendo a verdade Tem que tomar cuidado Que é a boca dele Que está dizendo E aí ele pode dizer 20 verdades Pra te empurrar uma mentira Então às vezes Uma canção secular Ela parece ser ingênua Inocente Então ela tem lá Muitas coisas Que são Coniventes Com o que a gente Pensa como cristãos Mas às vezes Tem uma que te empurra No final ali Que te causa Uma depressão Um problema de olhar Pra vida De uma forma equivocada Ou uma insatisfação Com a vida Com Deus Sei lá O que for Um desejo Até mesmo de cunho sexual Então é complicado Mas eu não entendo Como pecado Eu entendo como pecado Sim Cantar Amar E viver aquilo Que não é Pra glória de Deus Forte Agora E vai concordar Eu acho que você Colocou isso também Na sua fala Uma pessoa que aprecia Muito uma música Que tem uma letra boa Quando começa a ouvir Outras músicas Que também gosta Muito de um mesmo autor Facilmente A pessoa O caráter Às vezes Desse autor Compositor Intérprete Influencia a pessoa Porque você já tem Uma proximidade Poxa Eu gosto muito Da música desse cara Da outra também Da outra Da que eu vou Estão ouvindo 10 E todas as músicas Tem letra boa Mas às vezes a conduta Da pessoa Não é uma conduta boa E fatalmente Por você apreciar tanto A arte daquela pessoa O caráter E enfim O estilo de vida dela Também pode Claro que isso não são Em todos os casos A gente de fato O Saúl 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 Toda trilha sonora Toda trilha sonora É secular E ela fica na cabeça De qualquer novela De qualquer filme Você vê cinema Cinema hoje Os evangélicos Vão de uma maneira geral E aí olhando por esse lado Também tem tanta coisa No cinema Tem tanta coisa Que se a pessoa Não estou dizendo Para não deixar de ir Eu acho até que vale a pena Você separar o joio do trigo Separar o que é bom O que é edificante Mas assim É complexo a gente chegar E colocar uma regra Porque tem gente Que tem maturidade Para ouvir e separar E tem gente que às vezes não tem E aí Como a gente gosta De tratar caso a caso Na dúvida Não escute Não faça Não veja Não beba Não chegue Está perigoso Está perigoso Não faz Eu te respeito É isso aí É melhor não Não faz não É melhor não Acabou Esse cara sou eu Sou eu Esse cara sou eu Obrigado pela presença De vocês aqui No Atenas Gerais Foi muito bom Olha Toda segunda-feira Lembre-se Mande para a gente Pergunta no Facebook Por WhatsApp Enfim Redes sociais E-mail Toda segunda-feira Nós teremos esse momento Que você pergunta E os pastores respondem E a gente bate um bom papo Como esse Muito obrigado Para a sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Antenados Tchau, tchau Eu quero mais Mais, mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim